Preciso de uma milonga pra meia dúzia de versos Que habite o universo onde mora a poesia Não precisa ser macia, mas tem que ter alma boa Pra numa tarde de garoa esquentar a chuva fria Pode ser descompassada com sotaque castelhano Se chorar com o minuano vai ficar quase perfeita O resto a gente ajeita com métrica e harmonia E um pouco de rebeldia só pra ser meio mal feita Que tenha estilo campeiro sem ser muito falquejada Que traga cheiro de estrada numa campeira batida Com ressabios de partida e silêncio de saudade Mas que só fale a verdade no canto chucro da vida Preciso de uma milonga pras horas de nostalgia Quando só uma te alivia as dores desse peão E a paz que tem no galpão O meu verdadeiro abrigo Parece falar comigo Segredos do coração Assim sigo meu caminho Esporiando rimas tortas Cruzando estradas e grotas Nesta camperiada longa Minha guitarra ressonga Num bordoneio a esmo Dizendo para mim Dizendo para mim mesmo Preciso de uma milonga Ai, 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 ai Preciso de uma milonga Carlos Magrão Tchê, para começar vou te dizer o seguinte É uma emoção muito grande a gente estar Palanqueado aqui Trazendo as nossas marcas do Rio Grande Aqui no Canto Campeiro Principalmente nesse que é o programa de estreia Aqui na cidade de Balsas no Maranhão A qual tu conhece muito bem, né? Com certeza Há poucos dias estive lá Estive aqui É, é verdade E tu sabe que o pessoal de lá Eles têm um apreço muito grande Pela musicalidade Pela tua voz É muito falado isso Inclusive no Canto Campeiro No rádio Sempre, toda semana Estou tocando uma música Porque é pedido do pessoal Para tu ter a noção Do quanto o pessoal gosta E realmente Eles sempre comentam do teu trabalho Faz quanto tempo já Que tu está na carreira solo? Eu comecei em 2017 2017 foi o término da dupla Oswaldir e Carlos Magrão E daí eu segui o sonho De cantar Solamente e só Já era um projeto meu De muitos anos atrás E somente agora Nós pude realizar Mas é um... Teve essa pausa aí Em função da pandemia Só que tu seguiu o baile Com as tuas marcas Com as tuas composições também Na verdade eu queria também Trazer para o público E que os amigos conhecessem também O Carlos Magrão Compositor E na dupla Eu aparecia assim muito pouco Eu colocava as minhas canções Para serem gravadas E aí essa oportunidade Surgiu realmente Com essa minha carreira solo Para poder expandir um pouco O lado de compositor também Mas eu fico muito agradecido César Pelas palavras que você me falou Sobre a questão da minha voz Que é conhecida bastante Quando as pessoas escutam O timbre E... É uma coisa que Deve ser uma Claro, uma dádiva De Deus Eu sempre procurei cantar Aquilo que eu realmente sou Sem procurar Copiar alguém Então talvez Essa seja a minha identidade Mais Identificada mesmo Com o público Mestre Antes da gente Conversar um pouquinho mais Sobre a tua carreira Sobre os teus projetos Sobre o que tu já tens feito Sei que tem muita coisa lançada Já nesses Nesses anos Que tu tens Seguido Firme Na carreira solo Sim Nós podemos brindar O nosso pessoal aí Com uma música Tocada também Com Carlos Magrão Uma vaneirita Vamos lá Vamos pra cá Vou pegar essa gaita Vamos ver se eu tenho força Ainda pra segurar Consegui Bom, aqui nesse canto Você aí que com certeza É fã do Carlos Magrão Ouve essa música aí Porque com certeza Tu vai te emocionar Olha só Valteron Cardoso Escreveu A gente regravou Nós Vamos lá Programa Eu continuo Eu continuo Eu continuo cantando Eu continuo cantando Pra você Chorei E arrependido Por não ter dito pra ti Que aqueles versos simples Que eu escrevi Era a resposta do que você perguntou Você Para mim foi como um raio de luz A inspiração dos versos que eu compus Que a cada dia me dão forças pra viver Você Foi quem deu a minha vida mais sentido O tempo passa Tudo será esquecido E eu continuo lutando por amor Arreda as cadeiras na sala, Etienne Aproveita Carlos Magrão pra ti Aqui Eu continuo morando onde eu morava Trabalho ao dia, mas à noite estou em casa Na esperança de encontrar a tua carta Aqui Talvez não cruze nem a bomba mensageira Para dizer se você ainda está solteira Ou já tem outro ocupando o meu lugar Nós 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 que guardamos Entre nós tantos segredos Dizer que amava Eu tentei e tive medo Porque a emoção embargou a minha voz Nós 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 que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Nós Nós que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Mas que barbaridade Que barbaridade Tu sabe que isso aí emociona qualquer um, né, Tchê? Uma maneira boa, né? Uma maneira romântica E me diz uma coisa A escolha pra gravar essa música Como é que foi esse processo lá? Que ano foi que vocês gravaram? Então, essa canção foi no ano de 1996 Foi essa gravação Interessante que o Valteron Cardoso Eu conheci ele Numa edição do festival da Califórnia da Canção em Uruguaiana Ele chegou e se apresentou pra mim E disse assim Magrão, eu sou o Valteron Cardoso Eu olhei pra aquela figura, assim, cara Ele tudo piochadito de branco, né? E ele me disse assim Cara, eu sou motorista de patrola Aqui da prefeitura de Uruguaiana Então eu nunca esqueço dessa Eu nem tive mais contato com ele Não sei se ainda o Valteron está vivo, inclusive Mas deixou essa obra linda, maravilhosa Que a gente trouxe Carlos Magrão Aqui, no Canto Campeia Você por tantas vezes fala mal de mim E o motivo até eu juro que não sei Eu não devo ser um cara tão ruim Se o que te mata a fome Foi eu quem plantei O que te aquece o corpo É criar lá de casa Cobertor de lã, o pão e o café Sou um sertanejo e adoro o meu país Sou desse meu jeito e assim sou feliz E você me diga, por favor Quem é? Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos Será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você que só fala bonito E não ajuda em nada Que tem a alma seca e a terra abandonada O que você plantou nesse seu coração Não troco meu sono por dinheiro seu Não toco meu sossego pela vida sua Sempre que amanhece Eu amanheço a Deus E o mais um dia em que o trabalho continua Você vive dizendo que eu sou caipira Porque alimentar no peito tanta mágoa Se eu cruzar os braços como é que vai ser? Quando bater a fome eu vou pagar pra ver Você comendo areia e mastigando água Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos Será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você que só fala bonito E não ajuda em nada Que tem a alma seca e a terra abandonada O que você plantou nesse seu coração Carlos Magrão Carlos Magrão aqui no nosso Canto Campeiro Carlos, tu sabe que nós temos um quadro aqui Que se chama Cozinha Campeira O quadro da Cozinha Campeira Ele tem o objetivo de trazer um pouco daquilo que é nosso Da nossa culinária campeira Tu que viaja pelo Brasil inteiro Tu sabe que isso é um dos elementos A culinária gaúcha é um dos elementos Que caracterizam a nossa cultura Com certeza E onde a gente vai sempre tem aquele churrasco gostoso Aquele mate pra gente tomar Quer dizer, a cultura gaúcha Ela se espalhou por todos os cantos do Brasil Então, quando o gaúcho sai da sua querência Ele não, como diz os nordestinos Ele não fica aperreado não É verdade, é verdade E uma outra coisa que não pode faltar Isso é uma coisa que eu carrego sempre E sempre temos no programa Canto Campeiro Tanto na TV, quanto no rádio Uma mensagem inicial pro nosso público E esse quadro que eu faço Trazendo uma reflexão O objetivo dele é justamente fazer com que as pessoas Pensem um pouco E lembrem que, acima de tudo O que mais vale nas nossas vidas Não necessariamente são aqueles Bens materiais que nós buscamos adquirir Ao longo das nossas vidas E sim aquilo que Que faz com que a nossa vida tenha mais sentido Que isso não é nada material, né? E eu sei que tem uma música que tu vai cantar agora Que eu acredito que tem um pouquinho de contexto Com relação a isso, né? Essa música foi gravada por vocês ainda na dupla, né? No DVD, é isso? No DVD, é Mas a gente já tinha gravado ela num CD anterior Anterior Ao DVD Então vamos trazer essa próxima música aqui Contextualizando essa parte aí Porque o programa também Ele roda na Rádio Boa Notícia Que é uma rádio católica, né? Enfim Maravilha E a gente busca trazer sempre uma mensagem Independente de religião Pra que as pessoas pensem um pouco Reflita com essa música Deus é assim Vamos lá Quem pensa que um gaúcho De bombacha bota chapéu De lenço branco e um pala Não teme o patrão do céu Mesmo estando-se bem montado Num belo torrilho negro Entrega a sua vida a Deus Pois é este o seu apego Leva junto em seus peçoeiros Uma mala de garupa Uma Bíblia já surrada Que a todo cristão educa Se é numa roda de mate Ou até mesmo num rodeio Pese a Deus pra não cair Do potro chucro mais feio Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores Gonçalves Dias já disse Em sua canção do exílio Sobre o Brasil tão bonito Deus e a paz aos nossos filhos Aproveito a ocasião Pra falar do que não queria Das drogas que assolam o mundo Vinte e quatro horas por dia Hoje os valores são outros Filhos não respeitam os pais Só mesmo a fé em Cristo Pra salvar os ideais Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor Desde a criação do mundo Deus nunca mudou de lado Morreu por nós numa cruz Pra pagar nossos pecados Fortalece Pai Eterno A fé em teu evangelho Fazendo valer a aliança De nunca ficar mais velho Sou do Rio Grande do Sul E me orgulho em ser daqui Convido você parceiro A ler um salmo de Davi Vem conhecer esse Deus Que lhe tira da prisão Sentir o Espírito Santo Agir em teu coração Pai Filho e Espírito Santo Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor 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 Quando vejo um piazito montado sobre um cavalo Lembro o primeiro regalo que tive na minha infância Um potro recém parido Se afirmando nos cambito O presente mais bonito que eu ganhei quando criança Ali mesmo na cocheira meu pai Disse escolher o nome na pureza de um menino Eu segui meu coração Disse obrigado meu pai Abracei meu cavalinho Falei firme com carinho O nome dele é guardião Alasão pelo lavado E gateado nas canelas Meu potro virou o cavalo Se tornou xodó das éguas Eu no lomberão centauro pra delírio da donzela Eu no lomberão centauro pra delírio da donzela Caralhos magrão aqui no canto campeão O lobo ficou bom de dor, seu cavalo de doma fácil Meu velho se encarregou de preparar o guardião A firmeza e a confiança, sua marca de domador Foi por isso que ficou de valor meu alasão Cresci na volta da instância No lombo desse cavalo Tirando e botando o pialo Na lida virando homem O caos fica mais sério E ganha até eras de lenda Quando chegou na fazenda Um boi chamado Lobisomim O bicho era enjabrado Quando pisou no gramado Descamboladeira Abaixo se enfiando numa cegão Numa investida violenta Sortando o papo das ventas Levou nas guampomas Cercas e se embrenhou lá no capão Apionada, apavorosa E o boi berrando no mato Era assustador de fato E eu tinha que honrar meu nome Botei a bota no estrivo E caí de redias na mão E falei pro guardião Vamos encarar o lobisomem Alas vão tendo lavado E gateado nas canelas Meu potro virou cavalo Se tornou o xodó das éguas E o nolombo era um centauro Pra delírio da donzela E o nolombo era um centauro Pra delírio da donzela Era muito desaforo O bicho naquele berreiro Eu falei pros companheiros Vou buscar pouco me custa Vou tirar o bicho do mato A pranchaço de facão Montando no meu guardião Nada no mundo me assusta Meu cavalo tava estranho Como o que já pacentia Era uma tarde fria E o minuando cortava o rosto Desconfiado dele é rede Descemos pela canhada Não sabia o que esperava Naquela tarde de agosto Foram quase duas horas De peleia com o bandido Meu cavalo foi ferido Bem na tala do pescoço O meu amigo sangrando E a guampa do boi vermelha Me olhando trocando orelha Babando e mogido grosso Tirei o boi do mato Mas perdi o meu cavalo Nunca esqueço aquela tarde Quando o sol se avermelhou O meu amigo da infância Seu relincho silenciava Despedido o guardião E o meu coração chorou Alas vão pelo lavado E gateando nas canelas Meu potro virou cavalo Se tomou o xodó das éguas Eu não lombera um centauro Pra delírio das donzelas Eu não lombera um centauro Pra delírio das donzelas Às vezes na madrugada No silêncio da vigília Quando tudo silencia Escuto a grama amassando Ouço o barulho do estribo Rédeas arrastando no chão É a alma do guardião Que anda por aí pastando Porque um amigo de infância Vigita o outro de vez em quando Alas vão pelo lavado E gateando nas canelas Meu potro virou cavalo Se tomou o xodó das éguas Eu não lombera um centauro Pra delírio das donzelas Eu não lombera um centauro Pra delírio das donzelas Cavalo guardião Tchê Bagualto Sabe que essa música já faz sucesso Lá pelo Nordeste também Pelo Norte Enfim Por todo o Brasil né Uma história muito linda Embora triste Porque o cavalo que se criou Com o menino na fazenda Morreu O boi que chegou na fazenda Matou o cavalo Mas são histórias né Com certeza E tem um clipe bem bonito né Como é que o pessoal Encontra esse clipe Então rapaz O pessoal me encontra Nas redes sociais É até bom a gente falar isso Porque hoje mudou tudo né É verdade As redes que nos movimentam É Carlos Magrão Oficial O pessoal pode ir lá Chegar no Youtube Se inscrever Fazer Atiçar o sininho lá E lá tem uma série De vídeos novos Que a gente está lançando Aos poucos né E o cavalo guardião Está lá Moçada Ficar à vontade Para compartilhar com os amigos E ouvir Só dá uma ideia Para o povo aí Mais ou menos Algumas músicas Que tu já lançaste aí Nesse trabalho aí recente Pode citar aí Algumas delas Não sei se eu vou lembrar De todas Mas tem umas quantas Cara O mais recente agora É essa milonga Que a gente Cantou Preciso de uma milonga Aí tem o cavalo guardião Tem também Navegando em teu corpo Porque é uma canção Um pouco mais romântica Composição minha E do pantalhão O pantalhão foi um grande Compositor de passo fundo Criador de bugios Que muitos serranos Gravaram muito músicas Sim Do pantalhão E depois tem Me ajuda aí As mães da Praça de Maio Uma canção linda Linda também Que a moçada Muita gente não conhece É uma regravação De um festival Muito antigo E também tem Aquela Não lembro cara Mas enfim Tá lá no Youtube No Spotify O pessoal pode encontrar Isso nas plataformas O pessoal pode encontrar por lá Uma coisa que eu queria te perguntar Existe uma Uma questão assim Muito peculiar Claro gente Não tem como não referenciar Desde a época da dupla Mas Quando vocês faziam Gravações Regravações também De músicas conhecidas Sempre teve aquele Aquela identidade Diferente Que vocês Traziam Que tu traz Segue fazendo isso hoje Também com suas composições Como tu falaste E me diz um pouco Como é que funcionava isso Vinha assim Tu trazia referências De fora Como é que Tu fazia esse procedimento Como é que vocês faziam isso Fazem isso até hoje É Eu apesar de ter Nascido no interior Aqui no interior De Campo Novo Perto de Palmeiras das Missões Eu me criei com meu pai Meu pai era um pequeno agricultor Era músico Nas horas Dos finais de semana E ele Tocava violão e gaita Então ele que me deu O primeiro instrumento Foi a gaita Com oito, nove anos Eu ganhei E digo pra você Que eu não tive Muita dificuldade Em aprender Dentro daquela limitação Do local Onde a gente Vivia e morava Eu fui aprendendo E eu ouvi o meu pai Ouvindo as rádios De São Paulo Do Nick Tinoco Ouvindo os programas De Porto Alegre Do Teixeirinha O Rodeu Brincoringa E tantos outros E eu me criei Ouvindo isso aí Só que quando eu resolvi Mudar pra Passo Fundo E o meu objetivo Não era nem seguir na música Mas sim estudar Eu queria fazer faculdade Fui pra lá pra isso Eu conheci Mas não faculdade de música Em específico? Não Eu queria ser dentista Olha só Isso daí pra mim é uma surpresa Não imaginava É, mas rodei em dois vestibulares E não Não deu pra seguir No que eu queria Aí eu acabei conhecendo Toquei em alguns grupos de lá E passei Eu tive quatro anos Pela música popular brasileira Eu fiz um tempo rock'n'roll Gostava muito do rock'n'roll Não sei da onde que veio Essa vontade de ouvir Acho que os músicos que eu tocava Eram tão bons Nesse estilo musical Que aquilo Me serviu aquilo pra mim Então quatro anos Eu fiz rock'n'roll E daí depois eu conheci Os Waldir Vou contar rapidinho assim né Sim, sim Então quando eu conheci Os Waldir Os Waldir também Nunca tinha tocado música gaúcha Sempre música Rock, pop né Enfim E aí nós unimos E eu acho que essa Essa passagem Por esse estilo musical Nos deu a condição de De trazer coisa nova Trazer coisa nova Pra música gaúcha E porque hoje a gente percebe Eu sempre digo uma coisa assim Muitas pessoas tem aquela questão Às vezes até bairrista demais De entender que Ah não, mas a música gaúcha É só isso aqui Só que se a gente parar pra pensar Em muitos anos atrás As pessoas que gravavam Já traziam suas referências de fora Então a novidade da época Já era algo fora Daquilo que Que se entendia como raiz né Então essa roupagem que a gente vai trazendo Pra música Independente se ela é mais missioneira Se ela é mais fronteiriça Se ela é mais baileira Muita gente diz que é meio acertanejada Meio chichada E como é que tu considera O teu estilo? Tu traz assim uma referência Do rock que tu falou né E tu tens uma forma de referenciar O estilo do Carlos Magrão Na música gaúcha é Não sei Tem alguma coisa? É o estilo Carlos Magrão Eu acho que é Cara eu não saberia nem te responder Essa pergunta claramente Mas eu acho que é uma mistura de coisas né Eu gosto muito de música popular brasileira Também E na verdade o que a gente fez Com o Oswald Giro A gente começou a regravar canções Antigas Sem modificar a melodia Mas com novos arranjos Isso aí Eu acho que foi a grande diferença Nós fomos assim Digo pra você Muito criticados naquele momento Por ter trazido essa roupagem nova E a gente morou em São Paulo cinco anos Então geralmente o pessoal do sul Nos chamava Ah lá vem os dois sertanejinhos né É que acontece hoje muitas vezes Quando o pessoal quer gravar Quando o pessoal tá gravando Músicas mais novas Pro público mais jovem Trazendo outras referências E isso acontece Como acontecia com vocês né Então isso Eu gosto de passar pro pessoal A música em si Ela acima de tudo Ela deve passar uma mensagem Passar aquilo que a gente sente né Eu sempre carrego aquele pensamento Da alegria E do pensamento pra cima Eu não gosto de carregar aquela música Que te coloca pra baixo Eu particularmente como compositor E eu percebo isso também Nas suas músicas até Que tem uma espiritualidade muito grande nisso né Tu gravou várias músicas espiritualistas Espirituais no caso Sim Eu tenho um trabalho cristão muito bacana Eu tenho uma passagem bem legal nessa parte também E isso também me deu muita força Pra mim seguir a minha carreira solo Eu tive aí uma base muito forte na palavra de Deus E isso entrou dentro de mim Entendeu? Eu digo Eis-me aqui senhor Me use Então muitas coisas disso também Esse cuidado todo que a gente tem E concordo com o que você falou Que quando você canta Você tem que procurar Primeiramente Essa coisa sair de dentro de você Do teu sentimento Quando isso é verdadeiro dentro de você Você consegue passar pro teu público Eu sinto isso muito do meu público Meu público não é É um público um pouco diferente Mas é um público que me entende E eu entendo eles Então eu acho que por isso Que essa coisa Essa grande mistureba Ela deu certo Vamos presentear esse público Com mais música de Carlos Magrão? Vamos sim Eu antes de mais nada Eu quero só agradecer aqui Esses caras que estão comigo É uma nova banda Depois da pandemia Sim, sim Aqui tá o Juliano no violão Que também toca uma guitarra É produtor E aqui o grande baixista também O Daniel E o Duxo Na bateria O percussão O tajon Seja lá Como é que for Cachote O cachote E esse pessoal me acompanha Agora Tá faltando mais um músico Que toca acordeão comigo Que toca teclado também Eu uso muito teclado Nas minhas músicas Então eu agradeço O carinho deles também Que sem eles também Não faria quase nada Com certeza Então vamos com mais música Com Carlos Magrão Nas patas do meu cavalo Trago a alma do meu pago No nó do lenço gaúcho Toda história do passado Trago das guerras a glória Manuscritos em poesias Que os poetas na fronteira Conservam com galhardia Meu canto pra ti Meu canto pra ti amigo Pode ser desconhecido Talvez até não lhe agrade E nem fique comovido Mas esta batida forte Faz meu povo se mexer E o coração de um gaúcho É um tambor Num CTG Há um cavalo na verdade Não precisamos de esporas É um sotaque gaúchesco Galopando o mundo afora Para uns sou burocrático Para outros sou compadre Mas na verdade eu não bebo Água na orelha do padre E se um touro sai do brete E vem me tirar pra bobo Esquenta o sangue nas veias E o cordeiro vira lobo Trago a poeira das coxilhas Na garupa do cavalo Num trote de dar inveja Ouvindo cantar no galo Aqui tudo é muito simples E o céu é bem mais azul Só quem vive aqui É quem sabe o que é O Rio Grande do Sul Há cavalo na verdade Não precisamos de esporas É um sotaque gaúchesco Galopando o mundo afora As prendas do meu estado Espalham beleza ao mundo Desde a capital a serra Da fronteira passo o fundo Das missões até o planalto É a mulherada que manda É a paixão do gaúcho E deste gaiteiro que canta Mas que barbaridade Que coisa mais trilegal É o parque da harmonia Lá na nossa capital Na semana farroupilha O sul é o cartão postal A gaúchada se expande E se vai até o litoral Há cavalo na verdade Não precisamos de esporas É um sotaque gaúchesco Galopando o mundo afora E agora nós vamos Para a última marca Aqui da participação Do mestre Carlos Magrão E eu vou desejar Te agradecer Pela tua parceria Quando entrei em contato contigo Tu já se propôs Estar junto conosco Nesse nosso trabalho E nessa nossa empreitada Em prol de divulgar A música gaúcha A cultura gaúcha A mensagem que nós temos Independente da fronteira Tanto é que Nós estamos aqui Na cidade de Balsas No Maranhão Estamos no Brasil todo Estamos pela internet E no mundo inteiro Com certeza Então te agradeço Mais uma vez Pela parceria Meu irmão Estamos sempre de portas abertas Quando tu tiveres trabalho novo Prenda o grito Que nós fazemos questão E divulgar para o nosso público Muito obrigado César Obrigado pelo convite Que você tenha realmente Muito sucesso Continua Que essa ideia De levar a cultura E a música Além fronteiras Eu quero agradecer O carinho A gratidão De todas As pessoas Que também Sempre estão Ouvindo E pedindo Nossas canções Pode ser na rádio Hoje Pode ser Ouvindo no seu carro Através das plataformas digitais Muito agradecido E em especial Um carinhoso abraço Realmente Ao gestão do Mato Grosso É do Mato Grosso também Mas do Maranhão Especialmente O pessoal do CTG Getúlio Vargas Com certeza O pessoal Ele tem um apreço muito grande Pelo teu trabalho Então vamos dedicar A próxima música Que eu tenho certeza Que essa no teu repertório Nunca pode faltar Não, não pode Então vamos fazer uma coisa diferente Vamos fazer uma coisa diferente É um orgulho Não sei se a gente Fez essa Essa presepada Alguma vez Que a gente vai fazer Hoje aqui Vai ser uma honra Para mim Poder cantar Essa música Com duas figuraças Que estão vindo aí Então vamos chamar Essas duas figuraças Aqui Olha só Teixeirinha Filho E Teixeirinha Neto Deixa eu colocar Esse banco para o lado Aqui Vai liberar o espaço Para nós Seja bem-vindo Meu irmão Agora o peso Eu vou Eu vou entregar Esse microfone Para ti Aqui Obrigado Agora sim Que a coisa vai ficar pesada É verdade O que será que nós vamos cantar Eu acho Que é uma música Que eu não lembro Mas É essa aí É essa aí É a querência Querência amada Manda ver Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul É gritar junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padre eiro da querência Ó meu Rio Grande Em tantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos padeirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Berço de flores na cunha E de barges e veneiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos aqui O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Tornar um gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Lanice e serra Os braços que me puxam Da linda mulher Gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Por quê? Porque Deus me fez assim O Rio Grande Que é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Eu sei Poeta vem, mas chego a puro Nas minhas veias escorre Que Deus é gaúcho Quem fora é mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande Gigante é mais uma estrela É mais uma estrela Brilhante É mais uma estrela Brilhante Brilhante Que Deus é gaúcho Que Deus é gaúcho Quem fora é mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande Gigante é mais uma estrela Brilhante Na bandeira Do Brasil Na bandeira Obrigado Teixeirinha Filho Obrigado Teixeirinha Filho Obrigado Teixeirinha Filho Obrigado Teixeirinha Neto Prazer em estar com vocês, tá bom? Prazer foi todo nosso Essa obra A obra que o teu avô deixou Que o teu pai deixou É imensurável Não precisa... A música fala por si Nós te agradecemos de coração Por esse trabalho fantástico Que você vem fazendo com a querência amada Desde 1990 Alguma coisa 94 É E vem chegando aí, né? Graças a Deus é imortal E a gente só tem que agradecer E pedir que o patrão velho Derrame muitas bênçãos na tua vida Na tua caminhada Amém Na vida de vocês também Da família de vocês também Muito obrigado É uma honra poder estar aqui com vocês, viu? Valeu, querido Deus te abençoe sempre Amém Estamos juntos Obrigado, viu? Dempôs Não Dei Entrar Podia Tem sou Obrigado.